Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje, gente, o nosso vídeo está lindo de maravilhoso, sabe por quê? Porque eu vou ver, ó, carvão. Eu quero que você coloque um carvão na tua planta, presta atenção nesse vídeo, presta atenção nessa técnica do carvão que eu vou te dar agora e eu tenho a certeza que a partir de hoje, com esse vídeo, você vai começar a adaptar carvão nas tuas plantas, tá bom? Mas antes, para você que está chegando, já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas e para você que é novo, que é o de paraquedas aqui no canal, se inscreva e é lógico, vamos por vir! Então vamos lá, Victor, para que serve carvão nas plantas? A técnica que eu quero te dar agora do carvão É para você que está iniciando no ramo da plantação, tá bom? Está começando a plantar no vaso, suculenta, plantando uma planta ornamental, está plantando uma horta, um alface, um tomate, tem alecrim Hoje eu quero te ensinar a fazer uma calda, tá? De carvão, para você conseguir adubar a tua planta para você que está com dificuldade de comprar adubo, porque a gente sabe que os adubos estão caros para comprar, tá bom? Então presta atenção, é o seguinte, a gente vai pegar vários pedacinhos de carvão Lembrando que o carvão que a gente vai utilizar é o carvão antes de entrar na churrasqueira, antes de ser aquela brasa, tá? Porque aquele lá não serve, porque a brasa lá cai gordura e sal e não funciona para a planta, além de ajudar a prejudicar Então a gente pega ele virgem, a gente separa vários daqui A gente pega um pilão, começa a bater, pega no saquinho, no pano, bate no nitificador velho Vai ficar desse jeitinho aqui, a gente tem que fazer ele virar um pozinho Desse jeitinho aqui, gente, olha só como ele fica, bem bonitinho Conseguiu, a gente pega dois litros de água, preferência água sem cloro Vamos colocar cada um litro de água, uma colher bem cheia Como tem dois litros, a gente vai colocar duas colheres bem cheias Pronto, gente, colocou a totalidade certinha de duas colheres aqui em dois litros de água A gente vai mexer bem, para dissolver bem aqui o carvão, tá bom? Victor, mas o que tem a ver carvão triturado na água para a planta? É o seguinte, carvão, para quem não sabe, ele é rico em carbono, oxigênio, hidrogênio, potássio, magnésio, boro, tudo Ele é uma potência total para a tua planta, que já está um tempão sem ser adubada Uma planta que está com folha amarelada, está feia, está forrega, não vai para frente, já fez de tudo que não está indo para frente O carvão tem esse poder total para qualquer tipo de planta, gente, tá bom? Mexeu muito bem, o que a gente vai fazer? A gente pega esse adubo, olha só como ele fica bem forte E molha qualquer tipo de planta, pode molhar morango, pode molhar a tua orquídea principalmente, a tua rosa do deserto Na realidade, qualquer tipo de planta, gente, ele tem uma potência muito maravilhosa Uma ação perfeita para ajudar no desenvolvimento, para ajudar a suculenta, para ajudar a orquídea, rosa do deserto Ele tem uma capacidade incrível de ajudar qualquer tipo de planta que está feinha De sete em sete dias você molha essa tua planta Eu tenho a certeza que você vai ter uma planta mais bonita e mais fortificada Victor Horta na varanda está aqui para te ajudar Primeiramente, compartilha este vídeo com o máximo de pessoas Corre agora para fazer esse adubo, porque o adubo provavelmente custa cinco a sete reais Um pacotão de carvão e com certeza você consegue fazer várias e várias vezes, tá bom? Esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas para você que é novo Se inscreva no canal e aproveita e me conta de qual região você assiste nossos vídeos, tá bom? Até a próxima e um grande abraço!